Olá pessoal, nessa aula eu vou ensinar vocês como baixar o programa INRC 2001, que será utilizado na próxima aula com a Luciene. E também, caso alguém venha fazer aulas com o Renato sobre nutrição de vacas leiteiras, esse software é bem utilizado e é muito importante para quem trabalha na parte de nutrição. Então, entra no Google ou clica no link que eu vou deixar embaixo dessa aula, coloca o INRC 2001, download, é um software gratuito. É esse site aqui, www.nap.edu, clica nele, vai abrir essa página, se baixa o modelo, ele pode vir como zip, que é um arquivo que está comprimido. E após fazer o download do arquivo, você irá abrir ele e instalar. Mas antes da instalação, é importante que você coloque o seu Windows no formato inglês, porque tem uma diferença entre ponto e vírgula, e nesse software, como ele é um software em inglês, você vai precisar que o seu Windows esteja em inglês. Então, para você colocar o seu Windows em inglês, você vai clicar com o botão direito em cima do horário, você vai procurar por ajustar data e hora. Aí aqui em região, configurações relacionadas, configurações adicionais de data e hora e região. Região, alterar formatos de data, hora ou número. Clica aqui. Aí aqui você vai procurar Estados Unidos, então vai até o I, que é em inglês, e aí o inglês dos Estados Unidos. Inglês, Estados Unidos. Você vai ver que ele vai mudar aqui, então em vez de ser 28 do 4, vai ficar para o formato inglês, 4 barra 28. Dá um OK. Pronto, agora ele está em formato americano, tá? Então, seus dados vão ser trocados todos, tudo que for ponto vai ser trocado por vírgula, em números, tá? Fecha isso aqui. Abre o arquivo que você baixou. Instala ele. Próximo, aceita os termos, next, next, install. Aí, launch the program, que você vai abrir o programa quando você finalizar. Então, após a instalação do programa, aparecerá esse ícone na tela. Você clica duas vezes no ícone. Ele pedirá para você aceitar os termos de uso. Então, você clica em aceitar termos de uso. E abrirá o programa do INRC 2001. Ele é um programa gratuito. E você verificará se ele está em formato inglês, conforme a gente recomendou na explicação do vídeo. Através dos pontos e das vírgulas, tá? Em formato inglês, ele fica 3.3. Em formato em português, ele fica 3,3. É importante que ele esteja sempre no formato em inglês, tá? Então, o teu idioma do Windows tem que estar em formato em inglês, para que não haja confusão depois nos dados. Eu vou fazer um exemplo aqui, como que ele fica no formato em português. Então, ajustar data e hora, região, configurações adicionais. Alterar. Vou colocar aqui para ele coincidir com o que está no Windows, que é em português. Bom, você pode ver que ele já sumiu aqui, ó. Ele já mudou totalmente o formato, tá? Para português, ó. 8,00. Lactose, 8. Vamos ver mais, ó. 20,0. Isso aqui está errado, tá? Vocês têm que deixar ele em formato em inglês, porque senão os dados não vão bater. Vamos lá novamente, para vocês verem. Ali está o formato em português. Agora, vou colocar novamente em formato em inglês. Região, configurações, alterar formatos de data e hora. Procura o inglês americano aqui. Inglês dos Estados Unidos, ok. Fecha, fecha. Abre de novo. Aceita os termos de uso. Ó, 5,0, 8,0 e 20,0. Beleza? Obrigado, pessoal. Assistam as próximas aulas. Assistam as próximas. Vamos lá.